Todos temos que encontrar o nosso lugar. O meu é sendo derrubado para poder me erguer novamente. As pessoas suplicam por uma força que já existe dentro delas. Jogarei as desculpas na lama. Já atingi meu limite inúmeras vezes. Mesmo assim, sigo em frente. Não me renderei. Se vale mesmo a pena, você não falará. Nós somos aquilo que nós superamos. Que este dia se torne lendário. Quantas vezes precisarei morrer para aprender a viver. Procurei força no monte Tarno, mas a encontrei dentro de mim. Por que você luta? Continue lutando. Não se renda. Mesmo atravessado por uma lâmina, seguirei em frente. Os melhores escaladores não sabem a arte de cair. Reerga-se e nunca será derrotado. O quão longe poderíamos marchar se não carregássemos o medo em nossos olhos? Deixe que o medo te traga a coragem, até que a lança perca seu fim. Luto até que o sangue faça minha lança escorregar do punho, até conseguir apenas rastejar. E ainda assim, você não terá me derrotado. Ainda assim, vou cuspir na tua cara.